Senhor presidente, vereadores, vereadora, galeria, ouvintes da Rádio Olho Verde, Rádio Câmara, telespectadores das TVs, boa tarde do vereador Francisco Carlos de Góes, o Carnão do Gás. Nesta tarde, eu faço questão de ocupar a tribuna para desejar ao nosso colega José Carlos Zito Garcia, do PMDB, que assume uma cadeira aqui neste parlamento local. Zito, nós conhecemos o senhor de longa data, há mais de meio século, né, a nossa amizade. O senhor é um homem batalhador de um profundo conhecimento em nossa cidade, já ocupou o cargo de secretário da Agricultura, da Sagra, na época fez um ótimo trabalho à frente da Sagra. Eu ando muito ali pela região do Rio Verde, Barra Grande, Tibiriçá, onde você tem bastante amigos, é justamente pelos serviços prestados à frente da Sagra, naquelas estradas vicinais, né. O senhor é um homem que tenho certeza que, apesar do pouco tempo que o senhor vai estar aqui junto com a gente, o senhor vai contribuir da melhor maneira possível. Então, que seja bem-vindo, que Deus abençoe, embora esta curta jornada, que Deus te ilumine nesta caminhada, né. E também aproveito para fazer mais uma vez uma cobrança à Indurbi. Já conversei lá com o pessoal da área técnica, conversei com o Nico Mondelli, presidente da Indurbi, a respeito de duas lixeiras que a gente vem solicitando já há algum tempo. Uma é lá para o Rio Verde, passa o patrimônio do Rio Verde, passa o rio do nome Rio Verde. Logo na subida tem uma lixeira pequena, que não é suficiente pela quantidade de lixos produzidos ali pelos chacreiros, pelos sitiantes, fazendeiros. E esta lixeira acaba transbordando, está causando um transtorno ali para os próprios moradores. Porque quando chove, repito, a enxurrada leva o lixo para dentro do rio. E em Tibiriçá, um pouco antes do patrimônio ali, da vila, onde tem a igreja, na Barra Grande, desculpa, não é Tibiriçá, Barra Grande, próximo a Tibiriçá, é óbvio. Nós temos também a necessidade urgente da implantação de uma lixeira. E nós sabemos que as lixeiras estão prontas, elas já foram confeccionadas. É só o trabalho agora de instalar essas lixeiras. E aí eu falo diretamente agora com a Indurbi, se for possível instalá-las, ótimo. Se não, avisa o vereador, avisa a assessoria do vereador, que eu vou criar uma outra alternativa. Eu já tenho uma outra secretaria se colocando à disposição para fazer a instalação dessas duas lixeiras ali no Rio Verde e a outra na Barra Grande. Então, por gentileza, Indurbi, vamos ainda esta semana fazer com que as instalações, essas duas lixeiras aconteçam o quanto antes. Porque da forma que está, não dá mais para aguentar. O lixo está sendo jogado na estrada, o vento leva para as pastagens, prejudica os animais. Um plástico, se um bovino ingere, acaba indo a óbito. Então, os fazendeiros ali daquela região estão todos preocupados com o estado do lixo que está sendo jogado nas estradas ali. Rio Verde e Barra Grande. Por favor, o quanto antes. Por hoje é só, senhor presidente.